Esse assunto, depois da revelação do tenente-coronel Mauro Cid, de que o Bolsonaro consultou a cúpula das Forças Armadas sobre essa possibilidade de golpe, já que ele perdeu as eleições, o Exército disse o seguinte, a Carla Araújo informou até na coluna dela a nota que emitiu o Exército, disse que tem colaborado com as investigações, defende a apuração dos atos de militares envolvidos no episódio e, segundo essa nota, o Exército pauta a sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência na apuração de todos os fatos que envolvam seus militares. Agora, há pouco saiu uma nota também da Marinha, com um posicionamento da Marinha relacionado a isso. A Marinha esclarece que não teve acesso ao conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Além disso, essa Força Naval não se manifesta sobre processos investigatórios em curso. Consciente da sua missão, compromisso com a sociedade, permanente e regular, reafirma que pauta a sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. A Marinha reitera ainda que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento da Força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir integralmente. Falando sobre a Marinha, até o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, disse saber que o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, que chefiava a instituição na gestão, Bolsonaro tinha essa inclinação golpista. Como destacou o Aguirre Talento, mais cedo ele apurou que o tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria afirmado na delação premiada que Santos se mostrou favorável ao plano golpista em conversas de bastidores, só que aí não houve adesão das Forças Armadas. A conversa teria sido com o ex-presidente Bolsonaro. Bom, Tales, é claro que tudo isso precisa ser provado, comprovado, mas são informações aí que podem complicar ainda mais a situação de Bolsonaro.